Opa, bom, o nosso famoso cão da torre sumiu de novo, e agora nós devemos achar ele de novo. É, de começo a gente tem que vir aqui no anexo, onde ele sempre fica. Depois a gente vem e fala aqui com a Ada, e agora nos manda ir lá encontrar o Shao Han. Indo até o Cosmodo, Shao Han avisa que a gente tem que ir numa caverna com vários espólios, que é vindo por aqui nesse TP, aqui em cima. O próximo a gente tem que ir na área onde a gente conectou as redes de sistema solar do tutorial, vindo por aqui. Agora a gente tem que ir lá no bunker Rasputin, pra esse lado aqui, ó. O próximo a gente tem que ir lá no bunker. Agora por último, temos que ir lá na área onde a gente arrancha a nossa primeira nave, dando TP aqui e seguindo pra esse lado. Agora é só matar os inimigos ao redor. E resgatar o Arte. Agora com o Arte encontrado, podemos voltar com a Ada e pegar nossa recompensa. Que é um cone de alumínio. Mas é isso. Caso tenha ajudado, se inscreva aí, deixa o like, que ajuda muito. Valeu e falou!